Abertura 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 Força viva Da nossa conquista Escolhido E amado Padroeiro São João Precursor Batista Cantar vibrante Com a dor Faronio Com alegria de quem se renova ao saudar muito querida e gentil sempre vivas igreja nova o amor que cada um existe como filho que se orgulha da terra e vive a saudade que persiste pão memória que no peito encerra cantai vibrante com a dor faronil com alegria de quem se renova ao saudar muito querida e gentil sempre vivas igreja nova os teus filhos ilustres proclamam o teu nome com grande amizade como a igreja que vivem e que ama o marco do ontem para a eternidade cantai cantai vibrante com a dor faronil com alegria com alegria de quem se renova ao saudar muito querida e gentil sempre vivas igreja nova amizade 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 amizade